Água de coco Aceito uma pena Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de balsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades Direi que as verdades Sempre é meu E te farei Mas Deus o supor Que és o maior E que nem possui Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vale nada Mas não vale nada Descartada do meu folhetim Se acaso me quiseres São dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa boa Não vai nada à toa No cinema ou no tiquinho E se tiveres linda Aceito uma pena Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de balsa Ou um corte de citim Eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz Sempre a meia luz E te farei Verdoso supor Que és o maior Que me possui Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vale nada Despaço de uma virada Descartada do meu folhetim Oh, São Paulo, valeu! Falar em virada cultural Falar em virada Cortei meu cabelo É uma virada, não é? É Falar em virada